Os guerreiros samurais se tornaram lendários por sua habilidade em artes marciais, coragem em frente ao inimigo e por suas magníficas armas e armaduras. No vídeo de hoje vamos conhecer as principais armas e equipamentos que fizeram parte do arsenal dos guerreiros samurais. No início de sua história, os samurais lutavam principalmente como arqueiros montados a cavalo e mantiveram este papel por centenas de anos no campo de batalha. Os arcos longos japoneses têm um estilo muito distinto, não encontrado em nenhum outro lugar do mundo. Sem o conhecimento da tecnologia de produção de arcos usados em outros países, os japoneses desenvolveram arcos de madeira muito longos, chamados yumi, que podiam chegar a dois metros de altura. O yumi é tradicionalmente feito laminando camadas de bambu, madeira e couro. A principal característica do yumi é que ele deve ser segurado de forma simétrica, o que facilitava o uso deste arco longo quando o samurai estava montado a cavalo. Também facilitava o disparo do arco de uma posição ajoelhada. Embora a chegada das armas de fogo tenha diminuído a eficácia dos arqueiros no campo de batalha, a tradição samurai do tiro com arco ainda é celebrada até hoje. As lanças japonesas chamadas yari certamente foram as armas mais eficazes utilizadas nas sangrentas batalhas do Japão feudal. As yari podiam ser utilizadas por diferentes classes de guerreiro, desde os soldados mais rasos até os mais nobres samurais e generais. Esta lança podia medir de 4 a 6 metros de comprimento, perfeitas para atacar a cavalo ou manter o inimigo à distância. Alguns samurais valorizavam tanto suas lanças que as enfeitavam com incrustações de metais preciosos e pérolas. Uma variação pouco comum, mas bastante impressionante, eram as jumonji yari. Lanças em formas de cruz capazes de furar e cortar seus adversários, as pontas horizontais também permitiam aparar golpes de espada ou podiam ser usadas para puxar inimigos de cima de seus cavalos. A yari permaneceu como a arma favorita no campo de batalha até o período Edo, quando o Japão entrou em um período de relativa paz. E sem os grandes conflitos em larga escala, os samurais passaram a dar mais ênfase no uso da espada. A katana é um tipo de espada longa empunhada com duas mãos, sendo a arma mais icônica usada pelos samurais. A katana é vista não apenas como um símbolo do guerreiro samurai, mas um símbolo de orgulho para o Japão como um todo. O uso oficial da katana começou no período Kamakura e cresceu em popularidade como arma de guerra. Ferreiros rivais disputavam para ter a reputação de serem os criadores das melhores espadas e muitas dessas criações se tornariam famosas por sua qualidade. O método dos ferreiros japoneses de aquecer e dobrar repetidamente o aço tornou a katana forte o suficiente para ser usada defensivamente, mas afiada o suficiente para decepar membros. A katana ganhou a reputação de ser a alma do samurai e um símbolo de status e riqueza. Devido a este importante papel social da katana, as espadas eram feitas para serem tão belas quanto mortais. A wakizashi era uma espada mais curta e semelhante à katana e frequentemente as duas armas eram carregadas juntas na cintura do samurai. Apenas os samurais tinham permissão para carregar este par de espadas que era chamado de daisho, que simbolizava seu poder social e honra pessoal. A wakizashi tinha a lâmina ligeiramente curva, com um punho e a bainha ricamente decorados com padrões tradicionais japoneses. A wakizashi era usada como uma espada auxiliar, excelente para ambientes apertados. Segundo a tradição, o samurai era obrigado a deixar sua katana com um servo ao entrar em uma casa ou prédio. No entanto, ele poderia continuar portando a wakizashi, para que assim ele não ficasse totalmente desarmado e vulnerável a seus inimigos. A wakizashi também era mantida perto da cama do samurai. Por essa razão, a wakizashi era frequentemente chamada de o braço esquerdo do samurai. O tanto é um punhal de um ou dois gumes, com comprimento entre 15 e 30 centímetros. O tanto foi projetado principalmente com uma arma que era usada pela classe samurai do Japão feudal. O tanto data do período Heian, quando era usado principalmente como arma de combate à curta distância, mas evoluiu em design ao longo dos anos para se tornar uma peça ornamental. Algumas mulheres da nobreza às vezes carregavam um pequeno tanto chamado de kaiken, que era usado principalmente para autodefesa. Apesar de ser uma arma curta, o tanto foi muito utilizado nos campos de batalha, quando com frequência os guerreiros se atracavam em batalhas corpo a corpo e buscavam derrubar seus oponentes para em seguida utilizar o punhal entre as frestas da armadura do inimigo. O canabô é um tipo de arma que consiste em um pesado bastão cilíndrico de duas mãos, cravejado com espinhos de ferro e utilizado por samurais no Japão feudal. O canabô e outras armas semelhantes eram construídas de madeira pesada ou feitas inteiramente de ferro. As armas do tipo canabô existiam em todas as formas e tamanhos, com as maiores sendo empunhadas com duas mãos e tão altas quanto um homem. Enquanto as menores eram empunhadas com uma única mão e do comprimento de um antebraço. Nos campos de batalha, o papel do canabô era equivalente às massas da Europa medieval, causando danos no corpo do inimigo, mesmo estes estando usando armaduras. O canabô também era uma arma mítica presente no folclore japonês, frequentemente usadas por demônios conhecidos como Oni. A Nagnata é uma arma de haste de lâmina longa, muito utilizada ao longo da história japonesa. Era especialmente popular entre o Sohei, uma seita de monges guerreiros. Também era comum entre os guerreiros samurais, dando-lhes alcance extra na batalha. Também conhecida como a Lança da Mulher, a Nagnata era a arma icônica da Zona Bugueixas, as guerreiras da nobreza japonesa, que praticavam e muitas vezes dominavam a arma. Embora se assemelhe a uma lança, a lâmina curva da Nagnata permite golpes semelhantes ao de uma espada, em vez de movimentos simples de estocada. No período Heia, o clã Taira se opus ao clã Minamoto. Durante este conflito, a Nagnata alcançou uma posição de autoestima, sendo considerada uma arma extremamente eficaz pelos guerreiros. As batalhas de cavalaria tornaram-se mais importantes nessa época, e a Nagnata provou ser excelente contra a cavalaria. As armaduras samurai têm um estilo distinto e inconfundível, misturando mobilidade, resistência e praticidade. Acredita-se que as armaduras japonesas tenham se originado do estilo chinês e coreano, feitas de pequenas placas de ferro, unidas com rebites, tiras de couro ou seda trançada, que eram tingidas de cores do clã do guerreiro. As armaduras samurais que conhecemos veio do período Heian, que foi quando os armeiros começaram a usar laque e couro para impermeabilizar os metais. A maior parte da armadura de um samurai é composta pela couraça que protege o torso. Havia placas conhecidas como kusakuri, que eram presas ao cinto do guerreiro e penduradas para proteger as pernas. Os braços eram protegidos por manoplas, chamadas de kotê. No século XVI, os comerciantes portugueses introduziram no Japão peitorais de placa única, do tipo usado pelos cavaleiros europeus. E isso revolucionou a armadura japonesa, tornando o estilo original obsoleto. Os elmos utilizados pelos samurais eram chamados de kabuto. Talvez sejam as peças mais distintas e reconhecíveis da armadura de um samurai. No início de sua utilização, esses capacetes eram tipicamente feitos de couro. Mais tarde, eles evoluíram para o ferro com estofamento de couro e escamas de ferro que ajudavam a desviar os ataques de flechas e espadas. O capacete de um samurai também costumava ter uma crista no topo, que mostrava sua lealdade e por qual senhor ele estava lutando. Os kabuto, muitas vezes, também tinham a adição de uma máscara, chamada mempo, que era presa por dois ganchos na lateral do capacete. Essas máscaras também tinham como objetivo intimidar os inimigos. Além de distinguir os guerreiros e comandantes, os kabuto também serviam como troféus no campo de batalha, sendo orgulhosamente exibidos quando eram retirados de um samurai derrotado. A Tanegashima é uma versão japonesa de um mosquete-arquebus. Acredita-se que o shogun Ashikaga viu a arma de fogo pela primeira vez, quando observou um comerciante holandês caçando patos em 1543. Ele então comprou um par de mosquetes de marinheiros portugueses e contratou ferreiros e artesãos para criar reproduções em larga escala, percebendo que as armas de fogo poderiam ser entregues a recrutas não qualificados, que poderiam ser treinados para usá-las de forma efetiva em questão de semanas. Os samurais também passariam a utilizá-las, e alguns deles se tornaram especialistas no uso das Tagnashimas. Em 1575, as Tagnashimas se tornaram tão difundidas que o famoso Oda Nobunaga tinha 3 mil armas à sua disposição na Batalha de Nagashino. No início do período Edo, Tokugawa Ieyasu completou o processo de unificação do Japão e estabeleceu regulamentos rígidos sob a fabricação de armas de fogo, para garantir assim que ele não pudesse ter sua posição desafiada. Edo, Tokugawa Ieyasu Edo, Tokugawa Ieyasu Edo, Tokugawa Ieyasu Edo, Tokugawa Ieyasu